Os Rainbow Friends e Yellow esse ano tiveram um bebê, e adivinha, sou eu, e aprenderei a ser filho desse casal de monstros. Até mesmo vai acontecer algo muito tenso. Enfim, já vai comentando qual poderia ser o próximo filho de monstros da Rainbow Friends e deixa seu gostei, vai. Será que você não vai vir até? Será que você não vai vir até? Nada! Não, não, não! Ah, meu pelo! Onde que eu tô? Meu Deus do céu, que isso? Você, você é tão... O que? Eu sou... Você é tão lindo. Você é tão maravilhoso. É a coisa mais bonita que eu já vi nesse mundo. Obrigado. Calma, quem que eu sou aqui? Eu sou quem? Eu sou... Quem que eu sou, na verdade? Ah, você é o Yellow Oceanizado. Pera aí, você quer dizer que você é, tipo assim, o meu... Papai? Seu pai, exatamente! Esse sou eu. Muito prazer, filhão. Que bacana! Olha só que legal! E você é o senhor bonitão mesmo? Com certeza! Você é meu filhinho! Eu tenho que falar essas coisas. Eu tenho... Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Tipo, os olhos da mamãe ou do seu? Como é que é? Você é meio a meio. Você parece muito a sua mamãe. Ah, que legal! Muito! Tipo, muito mesmo! Mas você puxou os braços do seu pai! E você tá vendo que o seu braço é forte, né? Nossa, deve malhar bastante na academia, certeza! É, não... É, é... Como bastante... Com bastante hambúrguer, né? Mas isso daí é coisa de dieta aí, papai? Com certeza! Confia! Confia! Ah, então tá bom! Bastante... Eu tô vendo aqui que sua boca tá meio manchada. Açaí, isso daí que você comeu aí, rapaz? Que negócio que é esse? Exatamente, exatamente, filhão! Ai, que delícia! Então tá bom, então! É! Ah, que bacana! Essa daqui é a nossa casa, é isso? Exatamente! Ah, que bacana! Olha só, rapaz! E aqui que você vai morar como yellow cianizado. Mas, filhão, você tem que aprender como ser você. Como ser eu? Como assim? Como é que faz pra aprender a ser o que eu não tô entendendo? Bom, é que você vai ter que decidir, né? Se você vai querer seguir o lado do papai ou o lado da mamãe. Ah, entendi! E cadê a mamãe, só pra saber, que eu fiquei na dúvida! Ah, ela foi comprar umas coisinhas assim, tipo, como é que é? Lanço umedecido? Porque ela achou que ia chorar demais quando eu te visse, mas não chegou a tempo! Ah, entendi! Ah, eu queria conhecer a mamãe aqui também, ela tá pra lá? Você vai conhecer ela, relaxa, filhão! Ah, então tá bom, então! Mas antes eu tenho que te ensinar a fazer algumas coisas, ok? Ok! O quê? Tipo o quê, papai? Tipo a voar! Ah, voar? Tá legal! Assim, olha! Ah, calma aí! Eu vou mostrar pra você como é que eu faço! O quê? 3, 2, 1... Não, não, não é assim, não! Calma aí, é que eu preciso dar um impulso aqui, ó! Não, você vai cair de cara no chão! Ai! Ai, ai, ai! Tá legal! Não, eu vou conseguir! Ah, voar! Não, não! Não! Eu não consigo! O quê, papai? Ah, o quê que foi? Não, é assim que a gente voa! A gente não voa com as asas! Por que tu acha que eu tenho uma hélice gigante nas minhas costas? Vem aqui, filhão! Ah, entendi! O quê que é isso daí? Deixa eu só pegar aqui... Aí! Calma aí! Filhão! O quê que foi, papai? Você merece! Você é meu filho! Ai! Pra você! Agora você pode voar! Igual seu pai! Uma hélice! Eu vou poder voar mesmo! Exatamente, só voar! Ai, ai! Como é que eu... Como é que eu... Eita! Eita, nós! Ó, impulsiona seus pés e assim, ó! Beleza, beleza! Sopra, sopra pra cima! Ai, ai, ai! Entendeu? Eu tô indo, eu tô indo! Eu tô conseguindo! Olha lá! Ó, tá girando minha hélice! Isso aí, filhão! Que maneiro! Gostei! Incrível! Mas não é só disso que você vive o amarelo! Você não pode só sair voando! A gente tem um propósito pra sair voando! Ah, como assim? O quê que é o propósito pra sair voando, papai? Zoar pessoas, pegar pessoas, jogar elas pra longe! É muito engraçado! A gente é um... Tipo assim, é um bicho que trola as pessoas, é isso? Exatamente! Não é muito legal! Parece bacana mesmo, né? Então, assim... O tipo que a gente zoa, por exemplo? Você tem algum exemplo pra saber? Eu tenho um perfeito pra você começar, filhão! Ah, o quê aí? Zoa o seu tio azul, azul bobão! Azul bobão? Pega ele, joga pra longe, voa com ele... Exatamente! Ah, tá legal, tá legal! Vou tentar fazer esse negócio aqui! Tá, mas... Fala, filhão! Quando você tiver terminado, volta pra cá! Mas será que eu tenho a força suficiente pra fazer esse negócio? É eu, papai! Agora eu tô meio que na dúvida aqui! É isso que a gente vai testar! Ah, então... Mas eu tô com medo, papai! Eu não sei se eu tô pronto mesmo! Será que eu... Tá legal, tá legal! Vou lá, vou lá, então! Tá bom? Vai lá, filhão! Tá legal! Pera aí, eu não conheço o azul bobão! Como é que eu vou saber que é o azul bobão? Pera aí, eu acho que... É, eu acho que é só encontrar um bicho que ele é azul e ele baba, né? Tá legal, vamos dar uma voada por aqui! Deixa eu ver, deixa eu ver! Vamos ver, tal de azul bobão! Vamos dar uma voada por aqui, deixa eu ver! Pera aí, aquele bicho ali é azul? Pera aí, eu tô vendo que ele é azul ali? E ele tá tendo uma baba ali da boca ali, né? Então... Mas pode ser... Mas pode não ser o azul bobão, pode ser outro bicho também, né? Não tem nada a dizer... Ele é só azul... Azul caixa! É, ele parece ser o azul bobão mesmo, mas acho que é ele mesmo, porque ele foi... Inclusive é azul aqui, né? Enfim, tá legal, tá legal! Certo, eu vou pegar ele aqui, então, de brincadeira! Vamos lá! Vem cá! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Ai, eu tô voando! Eu sabia que eu conseguia voar! Ué! Eu sou incrível! Ele tá achando que ele tá voando! Eu sou o mais poderoso de todos! Eu sou o líder de todo mundo! E quer se entrometer comigo, eu mato! Eu mato! Ele tá achando que ele tá voando! Eu vou deixar ele lá fora aqui, entendeu? Rebel Friends aqui, vamos deixar ele aqui, ó! Ai, eu tô indo pra fora! Ai, eu ainda... Deixa eu soltar ele aqui! Deixa eu... Temba lá! Ai, cara, legal! Cara, como assim, cara? Esse azul bobão é muito engraçado, na moral! O cara aqui, ele achou que ele tava voando aqui! Tá bom, então! Olha só, consegui! Peguei ele aqui agora! Deixa eu voltar pro meu pai agora, porque meu pai aqui, ele disse pra eu trolar o azul babão e depois voltar pra casa dele, né? Enfim, teu nome é o azul babão! E eu ia falar pra você, eu achei engraçado aqui, mas eu até agora, na verdade, não vi minha mãe, né? Eu queria... Ah! Papai! O que foi? O que foi? Você tá bem, papai? O que aconteceu? Eu tô muito feliz, filhão! Por quê? Você conseguiu! O quê? Você trolou o seu tio! Você tá orgulhoso de mim, então? Seu tio que ninguém gosta... Exatamente! Ai, que bom, então! Filhão, você tem talento! Você vai ser incrível! O que você acha, filhão? De seguir meu caminho como Rainbow Friend! Não, mas pera um segundo! Eu não conheci nem a mamãe ainda! Eu preciso conhecer o caminho dela pra saber se o seu é melhor ou o dela! Então, você pode esperar um pouquinho? Eu queria conhecer ela primeiro também! Tá legal! Tá tudo bem, então! Vai encontrar sua mãe, vai! Onde será que ela tá? Você sabe? Deve estar andando por aí, né? Deve estar na área de gelo lá! Entendi! Tá legal! Depois você vai lá na área de gelo também com a gente, papai? Com certeza, filhão! Vai lá! Tá legal, tá legal! Eu tô esperando você, hein? Ah, gente! Ah, que legal que eu vou poder conhecer minha mãe e meu pai! Olha só! Bem, meu pai falou que minha mãe é bem parecida comigo, né? Eu tô percebendo aqui, ó, que eu tenho essas manchas aqui meio cianas, né? Talvez minha mãe seja totalmente... É! O nome dela é ciano, no caso, né? Ah! Ela! Ela deve ter uma voz aveludada, bonitona, assim, linda demais, maravilhosa, fofinha demais! Ah, mamãe! É você! Ah! Ah! Mamãe! Mamãe! Mamãe, mas tá meio grossa pra ser mamãe! Você é meu filho! Você é meu filho! Sim, sim! É muito prazer aqui, ó! Eu acabei no cursinho de encontrar! Eu sou sua mamãe! Sabia? Você tem uma voz meio grossa pra ser minha mãe, mas você tá falando que é minha mãe? Ah! É que eu uso o modulador de voz! Ah, entendi! Ah, então tá bom, então! Saquei, saquei! A sua voz... Minha voz normal é essa! Ah, entendi! Bacana! Não, mas se você usa aquele modulador, pode ficar... Entendi, 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 intimidadora! Eu também quero um dia usar... Ah, obrigado, filho! Eu também um dia quero usar o modulador pra ter uma voz grossa, que nem eu sou que eu... Com certeza? Sim, um dia eu quero ter, um dia eu quero ter uma voz grossa! Ah, que coisa legal! Você tá olhando, meu filho! Você parece um Brad Pitt! Ah, o Brad Pitt? Obrigado, mas... Isso parece incrível! Filhão! O que é? Quem é que foi? Eu tenho que te ensinar a como ser eu, filhão! Você tem que ser forte igual a sua mamãe! Eu quero! Como assim? Você tem... Deixa eu ver, você tem algum poder, alguma força sobrenatural? Onde que eu tenho? Deixa eu ver, então! O que você consegue fazer com isso? Tá bom! Aqui, ó! Calma, eu sou seu... Eu sou seu filhinho! Você que pediu, filhão! Você quase acabou comigo, mamãe! Calma lá! Relaxa, relaxa! Não machuca! Eu também tenho esse daqui, ó! Eita, nós! Também tem esse daqui! Quebra cenário, olha! Meu Deus, mas quebrou todo cenário mesmo, hein! Parabéns! Funciona mesmo isso aqui! Caraca, que legal! Ai! Mas pera aí! Eu já entendi já, mamãe! Eu já saquei já que você vai ter os poderes, hein! Ah! Você tem que ser forte igual a mim! Você entendeu? Sim, sim, sim! Pode deixar aqui, mamãe! Então, pra você ser forte igual a mim... Ah! Você tem que ter a capacidade de percepção incrível! Percepção incrível? Como assim? Que técnica que é essa que eu não sei? Olha! Nós temos uma habilidade especial, filhão! Hã? Qual que é? Nós conseguimos saber se uma caixa é uma caixa de verdade ou um player! Ué! Como assim? Eu vou colocar algumas caixas aqui, filhão! Não, 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 não... Entendi! Ah! Tá legal! Tá! E aí? E olha! Aqui dentro dessa caixa tem um bicho! Aonde? E a gente... Nessa daqui! Nessa daqui? Exatamente! Porém! A gente não pode saber que... A gente não sabe de verdade se tem um bicho aí dentro, ok? Então a gente tem que ficar esperando! Tem que ter muita paciência, tem que ter muita cautela! Porque quando ele se mexer, aí a gente ataca, entendeu? Mas peraí, mas peraí! A gente sabe que tem um bicho aqui, certo? Sim! Então por que a gente não ataca de uma vez? Porque a regra do jogo não pode fazer isso! Ah, entendi! Se não atrapassa! Eu posso olhar assim de boa mesmo assim? Desse jeito que eu tô olhando aqui? Ou tem que olhar... Não, não, não! Tem que... Tem que ficar corcunda! Ai, mas aí as costas tá doendo até um pouquinho aqui! Já tá doendo! Eita! Eu acho que não! Tem que esperar se mover! Ai, ai, entendi! Tá legal! Pera, se mover! É, mas uma hora... Tenho certeza que vai se mover uma hora, né? Pera, sim! Ah, então tá bom! Então eu vou ficar olhando aqui! Vamos lá, vai! Ai, ai, tá doendo minhas costas! Vai, se mexe! Ai, ai, tá doendo minhas costas! Se mexe! Tá doendo minhas costas aqui! Se mexe! Se mexeu! Se mexeu! É isso! É isso! Eu vi também! Mas foi você que soltou... E se mexeu ele? Não mexi! Ah, então tá bom! Ah, ela tá ali! Ela tá ali! Ela tá ali! Toma! Toma aqui! Seu piloto não vai te mexer na minha cidade! Isso aí mesmo! Conseguimos! Acabamos! Mamãe, tem um problema aqui! Ai! O quê? Eu tô com as costas meio tortas aqui! Ai, meu Deus! Ah, você também? Ah, tá! Você pode dar um tap em minhas costas aqui, por favor? Só pra eu voltar ao normal aqui! Muito obrigado aqui! Ah, que isso! Obrigado! Obrigado! Subiu nas minhas costas aí! E deu um socão! Obrigado! Obrigado! Eu percebi que é uma técnica avançada mesmo aqui da Rainbow Friends aí que você fez agora, né? Sim, sim, claro! Você quer mais uma? Não, acho que eu tô de boa! Acho que eu tô... Ai, tá bom! Obrigado, mamãe! Obrigado! Ai, que legal! Lá também tem essa daqui, ó, filhão! Ai, meu Deus! Você vai quebrar todo o cenário aqui, mamãe! Tá, mas me diz uma coisa, mamãe! Olha só, eu percebi que você é muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais incrível do que eu! Como é que você faz pra ter essa força aí gigantesca? Ah, isso é muito simples, filhão! O quê? O que eu faço? O quê? Eu como proteína pura! Proteína pura? Como assim proteína pura, mamãe? Vem aqui comigo, vem aqui comigo, filhão! Não, vamos lá! Eu tô curioso agora como é que faz pra comer proteína pura! Piqueniquezinho aqui! Ah! Eita! Aqui, ó! Aqui tem uma fogueira! Aham, sim! Agora eu quero que você caça o seu alimento! Como assim caçar o meu alimento? Vem aqui! Na dúvida aqui, como é que eu faço pra... Pode caçar o seu alimento aí! Mata elas! Ai, mas pera aí! Caramba! Rápido! Ah, tá falando que eu sou forte? Isso daqui... O quê? Ah, o quê que é isso? Vai, pode matar! Vai lá, filhão! Vambora! Que nojento! Mas tá bom, né? É bom, é gostoso! Ah, é uma larva! É isso aqui... Mas pera aí! Alimento? Como assim? Eu não tô entendendo! Isso aí parece ser meio nojento isso daí, né? Vou colocar aqui... Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Beleza? Tá pronto! Ai, você é... Um espetinho no palito! Pode comer! É uma delícia! Mamãe, é eu! Mamãe querida, eu acho que eu não sei se... Se é legal a gente comer isso daqui, não! Isso aqui é comestível por acaso? Sim! Muito comestível! Pode comer! Perfeito! Tá! Só ficar forte em você! Tá legal! Comi! Comi! Que nojo! Que nojo! Tá, mas... Relaxa, filhão! Você tem certeza que é isso que deixa a gente forte? Que deixa você forte? Exatamente! E também treinar muito! Não, mas peraí, peraí, peraí! Você quer... Peraí! Mas... Você tem certeza que isso daqui que faz ficar forte... Sim! E treinar junto? Não é só treinar, não? Sim! Não! Tem certeza? Ah, então tá bom, você tá falando? Absoluta! Absoluta, filhão! Absoluta! Ah, então tá bom, então, né? Você tá falando ou tá falado, então? Mas tem algo errado? O que que foi, mamãe? Meu... Meu marido não tá aqui? Cadê meu marido? É, o Yellow falou que ia vir aqui agora há pouco, ele disse pra mim que ele queria... Mas cadê ele? Ah, eu vou procurar ele, filho, eu vou procurar ele, fica aqui, beleza? Tá legal, tá legal, pode deixar, deixa eu apagar essa fogueira aqui, porque, pelo amor de Deus, também deixar essa fogueira acesa pra lá e pra cá também aqui é complicado, mas é verdade, cadê meu pai aqui? Eu vou ajudar também a procurar... Ué, cadê minha mãe? Peraí, deixa eu voar aqui um pouquinho... Ai, ai, beleza! Tá legal? Ué, minha mãe é... Ah, minha mãe deve tá procurando ele, certeza, né? Tá, vamos dar uma procurada aqui por cima, ver se eu consigo encontrar meu pai também por aqui. Ah, por aqui não tá... É, papai... Quem que é que ele é ali? Tem um... Um bichinho... O que que é que tá danizado? Cianinho, amarelinho... Peraí, peraí, peraí... Quer? É meus pais? Peraí, ele falou dos meus pais agora? Peraí, 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 peraí... Uhul! Ele disse cianinho, amarelinho... Peraí, 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 deixa eu descer aqui esse negócio de novo... Peraí... Oi! Deixa eu virar aqui, ó... Voando, 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 voando... Ai, meu Deus do céu! Calma aí... Ah, vocês dois, não é? Eu vou transformar vocês dois em uma fusão incrível com esse humano com cara de bom. Meu Deus, que humano, que cara de bobo mesmo. Meu Deus do céu. É, Nito. É, Nito, você vai ficar bonitinho agora, virando um ciano amarelado? Ciano amarelado, porque não tem outro nome pra essa fusão. Sem vergonha aqui. Ele pegou meu pai e pegou minha mãe pra fazer um experimento maligno. Agora me diga aí ela, onde está aquela tinta de virar fantasma? Tinta de virar fantasma? Pera aí. Eu sei que você deixou na sua casa, amarelo. Fala, onde é que tá? Pera aí, tinta de virar fantasma? Amarelo, deixou ela em casa? Você sabe que é uma das ferramentas de trollagem mais impressionantes. Me entrega. Eu preciso quebrar um pouco essa máquina aqui pra dar um tempo pros meus pais aqui, pelo menos. Opa, deixa eu ficar escondido aqui atrás. Ah, não tinha ninguém, não tinha ninguém. Ele parece que deu uma olhadinha, mas acho que não, acho que foi engano. Tá legal, eu tinha que quebrar esse negócio, esse botão. Quebra esse botão logo, esse botão. O que que está fazendo? Pera aí. Você pode quebrar esse botão pra mim, por favor? Ah, esse daqui? Ah, tá bom, obrigado. Obrigado, valeu. Ai, que botão? Onde é que está ganhando o botão? Talvez isso vai atrasar ele, sei lá, por dois, três minutos aí. Sei lá, alguma coisa do tipo. O suficiente. Cinco minutinhos é o suficiente. Cinco minutinhos, beleza. Tá legal, é isso que eu preciso. Certo, gente. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu preciso dar um jeito de resolver esse problema. Tá, ele disse alguma coisa sobre tinta fantasma? Pera aí. Isso não é uma má ideia. Talvez se ele tiver medo de fantasma. Pera, tinta fantasma. Deixa eu ver por aqui. Aqui não tem tinta fantasma nenhuma. Tinta fantasma, tinta... Fantasma. Tinta fantasma, é isso? Tá legal. Tá, talvez se eu passar essa tinta aqui no meu corpo... Deixa eu passar aqui, passar aqui, passar aqui. Ótimo. Eu tô parecendo um fantasma. Legal. Gostei, gostei. Isso daqui é bom. Isso daqui é bom. Tá legal. Talvez se eu parecer um fantasma, eu consigo meio que assombrar aquele vermelho. E quem sabe ele largue de tentar fazer experimentos com meu pai e com a minha mãe. É isso. Afinal de contas, pode acontecer algo muito ruim com meu pai e com a minha mãe. Com esses experimentos malignos. Botãozinho pronto. Agora, três, dois, um... Ai, o que é isso? Não faça isso. Quem aqui tá falando do além? Eu, o fantasma do bebê mortinho da Silva. Ai, oi, oi, oi. O que é isso? Eu sou... Ele morreu, criança? Exatamente. Por que que só a... Vem aí, tá, não tá fantasmado. Negativo, ué. Asas não são fantasmas. Já viu objeto fantasma? Não existe isso. É somente a... Fica quieto! É o seguinte, se você... Como é que roupa fica fantasma? Bete... Meu Deus, fica quieto! Bete, o meu pai e a minha mãe, senão pode acontecer coisas cravíssimas com você. Ai, nossa, que desistência. Tá bom. Três, dois, um... Calma aí, calma aí! Os seus experimentos podem dar tudo errado se você não libertá-los. Não, 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 não. Não, 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 não. Exatamente. E eu vou fazer outra coisa. O quê? O Blue vai ficar inteligente. Você quer isso? Você quer acabar com o mundo? Eu vou fazer isso. Você tava louco? Então, liberte os dois. Deixa eu ver se eu consigo encostar em você. Negativo, não encoste em mim. Senão pode acontecer tudo de errado aqui. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu vou soltar eles. Solte, solte. Faz o que eu faço com o Bobão aqui. Com esse aqui? Ah, pode destruir esse daí. Esse daí eu não conheço esse daí, não. Pode fazer o que você quiser com ele. Certeza? Eu tô falando, rapaz. Tá bom então, deixa eu... Liberte o ciano e a... Ô, mas você me acertou aqui, cara. Ai, sei lá, parece que doeu alguma coisa em mim aqui agora, mas... Enfim, tá legal. Liberte o ciano e o amarelo, certo? Meu pai e minha mãe. Tá bom, tá bom. Eu vou libertar. Até as duas e meia estão lá. Tá, Brilho. Muito obrigado aqui. Quer dizer, quer saber de uma coisa? Vaza daqui agora que eu vou libertar eles. Que você é sem vergonha. Sai pra mim aqui. Pera aí que eu esqueci o meu computador. Opa, pode pegar, pode pegar, pode pegar. Meus três computadores. Pega, pega. Quatro computadores. Tem quatro computadores, você é meio bobo. Tá legal. É, Brilho, como é que é? Eu não quero. Você quer falir todas as suas experiências. Conseguimos. Enganamos o vermelho. E agora aqui o meu pai e a minha mãe, finalmente, estão livres. Podem ir embora, gente.